Abre a peixe, um esperança Amestete, um mento Não havia mais parança Aquilo já valia tudo O tema a modo natural E sete-me com o gentil Acelera-me a banda infernal Acelera-me o gatil Aceler-te a toda, para a brincadeira Aceler-te a toda, a noite inteira Aceler-te a toda, sem parar Aceler-te a toda, até ao impar Aceler-te a toda, para a brincadeira Aceler-te a toda, a noite inteira Aceler-te a toda, sem parar Aceler-te a toda, até ao invar A pegar peixe, um esperança Amestete, um mento Não havia mais parança Aquilo já valia tudo O tema a modo natural E sete-me com o gentil Acelera-me a banda infernal Aceler-te a toda, para a brincadeira Aceler-te a toda, a noite inteira Aceler-te a toda, sem parar Aceler-te a toda, para a brincadeira Aceler-te a toda, a noite inteira Aceler-te a toda, sem parar Aceler-te a toda, até ao invar A CIDADE NO BRASIL